Olá, makemores! Tudo ótimo por aí? Hoje eu vim trazer pra vocês um tutorial facílimo sobre como aplicar batom escuro. Tem muita gente que tem dúvida e fala a verdade. Um batom salva qualquer produção. Pois é bem tranquilo de fazer e tudo que vocês vão precisar é do batom da sua preferência, a base ou corretivo que você usou pra preparar a sua pele e um pincel de precisão. Vem comigo, bora colorir esse bocão! Bom, gente, pra aplicar um batom escuro de forma perfeita, o primeiro passo é passar base ou corretivo nos lábios. Isso anula o tom natural dos nossos lábios, ajudando a revelar melhor a cor original do batom. Então você vai aplicar a mesma base ou o mesmo corretivo que você aplicou na sua pele, também nos lábios. Agora a gente vai pro contorno dos lábios. Esse contorno pode ser feito com um lápis de boca e aí o mais legal é que ele seja mais aproximado da cor do batom ou mesmo com o batom da sua escolha. Eu vou usar hoje o batom Nova York da linha de vermelhos da Make More e vou utilizar um pincel de precisão pra poder fazer esse contorno. Vou sujar um pouquinho aqui o meu pincel, ele vai ficar bem sujinho e eu vou começar a contornar a minha boca pelo arco do cupido, fazendo um X. Arco do cupido delimitado, a gente começa a contornar o restante da boca, se preocupando em realizar o desenho bem nas bordas, porque esse vai ser o limite de aplicação do nosso batom. Contorno feito, eu venho agora aplicando batom. Essa aplicação pode ser feita com o pincel, respeitando o limite do contorno que eu mesma fiz. Posso também usar o aplicador do próprio batom pra concentrar mais pigmento. Uma vez feito isso, a sua boca já tá bem certinha, tá vendo? E o que vazar aqui de batom, a gente vai acertar com base ou corretivo. É só pegar um pincel de precisão de novo e ir aos pouquinhos acertando as arestas do que sobrou de batom aí e passou o seu contorno. Depois é só vir com a esponjinha, essas que tem um cantinho, elas são as melhores pra poder fazer isso. E esfumar o corretivo que foi passado aqui. E é isso, batom aplicado. E agora pra finalizar, a gente tira o excesso. E a gente vai tirar esse excesso com o dedo. Não parece muito higiênico, na verdade não é muito, mas minha mão tá limpa. E eu ainda vou aplicar um pouquinho de álcool pra me certificar, acho que tá tudo bem. E a gente vai chupar o dedo. Pronto. Assim, o que sobra de batom no meio dos lábios, ele vai pro seu dedo e evita da gente ficar com o dente borrado e passar aquela vergonha, não é verdade? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha, se inscreve no canal e também nas outras redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades da Make More. Até a próxima. Tchau! Tchau!